Olá pessoal, amanhecendo o dia aqui em Itabeira, dia de feira de gado, peço a todos que curtem, compartilhem, inscrevam-se no canal, deixem comentários, beleza? Faremos aqui uma mini pesquisa de peixe, antes da pesquisa oficial, né? Pessoal, deixa o like e inscreve-se pra você que não for, beleza? Tá curta? Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vai pessoal, vem aí! Se presta! Olha que lindo pessoal, vem aí, olha, 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 olha só, aí ó, 5 e meio, beleza? E vamos lá, vamos ter compartilho, olha, esse garrotão aqui que tá rodando meia hora, olha. Olha, 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 olha Vamos lá. Olha aí, pessoal. 6,5 aqui, vizinho. Olha. Olha aí, garoto. Vou botar tudo um barco lá. Alisa, Tony. Alisa, Tony. E aí, Betão, Alisa? Betinho deixou o Tony hoje. Quanto é isso aí? Quanto é? Pariu, 5,5. 5,5, pessoal. 5,5. Vê se é manso. Levantando até o ramo. A Alisa mais gosta. Tá vendo? Olha. É isso aí, pessoal. Curta, compartilha, inscreva-se no canal e vamos seguindo, viu? Pesquisa aqui é rápida. Em breve terá a pesquisa oficial do canal Genestia Titânica aqui na feira de água da cidade de Itabira, Pernambuco, beleza? Vamos seguindo. Olha hoje aí, pessoal. Muito mestiço também, gente. Tem aqui, ó. Muita paria mestiço. Olha aí, ó. Pessoal, 4,600 aí. 4,600. Beleza? Vamos lá. 2,5 aí, pessoal. 2,5. E aí, é de Alex. E aí, se presta. Essa, pessoal, 6,200, olha. 6,200, beleza? Rapaz, tem videla e tudo aqui, ó. E vamos lá, curta e compartilhe. Olha. Nossa, não, viu? Nossa, não, viu? Opa, olha. E aí, a pedida? 6,300. 6,300, essa pedida aqui, viu? Pessoal, lembrando que aqui é só por cima, ok? A gente vai ter aí a pesquisa oficial daqui a pouco, viu? Beleza? Só tô mostrando mesmo aqui os animais. E vamos lá. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos seguindo. Derrubou na faixa. Deu que tirado ali, ele levanta. Agora ele levanta. Olha, Deu, ele me tem que saber se ele arranca a nós hoje. Sim. Vai passar, vai lá. Vai, Gabriel. Anda, anda. É bom que ele botasse a brigada ele fora, viu? E aí, moça. Onde está a gente que está? Hoje tem que ir pra só. Onde está? É, gente. Ah, marra, pá. É bom, vai. É bom, vai lá. É bom, vai lá. É bom, vai lá, vai lá. É bom, vai lá. É bom, vai lá. É bom, vai lá. É isso aí, peço, as parenhas estão chegando aqui na feira, olha. Vamos lá. Essa daí é do vendedor Valkyrie, pessoal, olha, chegando aqui agora na feira. O que é o vendedor? O que é o vendedor? O que é o vendedor, o que é o vendedor? Vem se preste. Oi. Que é o vendedor? Qual é o vendedor Valkyrie? Cinco e oitocentos. Cinco e oitocentos, pessoal. R$ 5.800, olha. Está assim por conta que chegou agora e fica estressado. E vamos lá. R$ 3.200, pessoal. R$ 3.200, olha. O preço. E ele açoitando, açoitando, açoitando. R$ 3.200, pessoal. R$ 3.200, pessoal. Vixe, mano. Vamos lá, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe um comentário que é muito importante. E vamos seguindo, pessoal. Vamos lá. R$ 3.000, pessoal. Pessoal aqui, acontece todas as quarta-feira Vai vender com preço Vamos simbora pessoal Vamos lá Aqui é o homem Fazer uma cotinha para comprar umas botas para o menino Vamos comprar aquelas pinegas para os bichos Larga Aquelas botas de frio Salsar, tem três dedos aqui Ele morreu, foi Eu quero saber cadê o farelo Disseram que ele me rendeu farelo Dentro de 90 Até hoje, nunca baixei farelo Vou ver farelo de 110 É isso aí pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Aqui é o GNSC do canal GNSC tentando e encerrando, beleza? Em breve terá mais vídeos Peço a vocês que deem uma esperadinha Beleza? Forte abraço Até mais e fui!